Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tema um pouco diferente por aqui. Eu vim contar pra vocês como que eu me organizo em viagens a trabalho. Não que, nossa, meu Deus, eu viajo toda semana, não, não é assim. Mas esses dias eu tava reparando, enquanto eu tava voltando de uma viagem, tem várias coisas que eu gosto de fazer pra me organizar melhor. Tanto com coisas relacionadas à viagem, tanto pra eu conseguir produzir e trabalhar enquanto eu tô viajando, sabe? São coisas muito simples, muito práticas e que você também não precisa ser youtuber, ser blogueira. Você pode trabalhar com qualquer coisa que tenha viagens, né? Enfim, se você for viajar, você vai se identificar também. Ou, também, se você não for viajar, fica aqui que com certeza você vai tirar alguma dica aqui desse vídeo. Então, fiquem aqui e aproveitem as dicas. Ah, e uma coisa que eu reparei é que vocês gostam muito dos vídeos de organização. Sempre que quando eu gravo algum, vem outras, até mesmo outras blogueiras, youtubers, falarem que gostaram das dicas e tal. Então, eu fiz esse vídeo pensando em vocês que gostam mais desse tipo de vídeo. Então, se você gosta, já clica aqui em gostei, se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos. E lembra de ativar o sininho, tá bom? Porque se você não ativar o sininho, você não vai receber a notificação. Então, vamos lá pra eu contar pra vocês quais são as dicas, o que que eu faço. A primeira dica é você criar uma nota no bloco de notas do seu celular sobre a sua viagem. Depois que eu comecei a fazer isso, fica muito mais fácil, porque tudo que eu precisar anotar referente à viagem, voucher de passagem, hotel, coisa assim, eu vou colocando ali naquela nota. Então, o primeiro passo é criar uma nota sobre a viagem. Coloca ali o nome do destino, pra onde que você vai, que você já vai começar a anotar ali. A próxima dica é se programe. Faça ou esteja atento ao cronograma da sua viagem. Geralmente, se for uma viagem a trabalho, a empresa vai te mandar um cronograma, alguma coisa assim. For uma viagem por conta sua mesmo, faz um cronograma do que que você tem que fazer. Tenta organizar os horários pra você também não ficar perdida, sabe? Coloca ali mais ou menos os horários das coisas que você quer fazer, pra onde você tem que ir, que horas que vão te buscar em tal lugar, sabe? Pra você já ficar mais ou menos ciente das coisas que vão acontecer. A próxima dica é saiba pra onde você vai e se localize. Eu sempre gosto de anotar ali naquela nota que eu fiz sobre a viagem, o endereço de todos os lugares que eu vou. Por exemplo, o endereço do hotel que eu vou, o endereço do local que eu vou ter que ir. Porque assim que eu entrar no táxi, assim que eu entrar no Uber, eu não vou perder tempo procurando o endereço. Enfim, já vai estar tudo ali na nota, eu só abro e já falo o destino, entendeu? Essa próxima dica é uma das dicas que mais me ajudam, que é calcular a distância da rodoviária, do aeroporto, enfim, de onde eu tô, pra um local onde eu vou, no caso o hotel ou o evento, alguma coisa assim. Porque aí eu já tenho mais ou menos uma noção, eu vou perder tanto tempo no carro, sabe? Que aí eu já consigo me organizar quanto tempo extra ou quanto tempo que eu vou precisar agilizar ali. E é até bom que você fica por dentro, né? Então eu sempre vou lá no Google, pesquiso a distância de tal local até tal local, tiro um print e jogo ali na nota. A próxima dica é tentar levar bagagem de mão. Isso é, no caso, se você for ficar poucos dias, né? Porque se você for ficar muitos dias, é mais difícil de levar uma bagagem que não dê pra despachar. Mas tenta fazer isso, porque otimiza demais o seu tempo. Porque quando você leva uma bagagem que tem que despachar, depois você tem que ficar esperando pra pegar ela lá na esteira. Fica mais pesado pra você carregar de um lugar pro outro. É mais difícil de você encontrar as coisas. Então tenta se organizar, organizar suas coisas pra você levar uma mala menor, né? A próxima dica é uma das coisas que eu praticamente sempre faço, que é montar os looks antes, tirar foto deles. Eu não levo nada em excesso, eu não vou precisar levar roupas a mais, porque eu já vou saber os looks que eu vou usar direitinho. E tirando a foto, eu já consigo ver. E aí na hora de me vestir, eu já olho lá e já pego a roupa exata, assim. E aí eu já deixo tudo separadinho na mala. Eu achava que todo mundo fazia isso, mas eu comecei a perceber que não. Que as pessoas, às vezes, simplesmente colocam as roupas aleatórias ali na mala e vão-se embora. E se eu fizer isso, eu não consigo, gente. Eu tenho que separar tudo direitinho as roupas antes, porque senão vai chegar na hora, eu não vou saber que roupa escolher. Então é sempre bom organizar os looks antes, né? Que daí você já fica mais ciente do que você precisa levar, do que você pode deixar. A próxima dica é você levar um computador, né? Levar um notebook, seja dentro da mala, né? Se for de mão. Ou na mochila, enfim. Eu gosto de levar porque, às vezes, nas horas vagas, posso fazer alguma coisa ali no computador. Editar vídeo, responder e-mail, mexer com coisas do meu trabalho. Então é sempre bom você ter o computador. E aí você não perde tempo, né? Você tá com ele ali, você consegue estar fazendo alguma coisa. Até mesmo dentro do ônibus ou dentro do avião. Então se der pra você levar, já é melhor que você consegue produzir enquanto você espera algo, enfim. A próxima dica também é meio parecida com o anterior, que é levar algum livro, levar caneta, agenda. Porque daí nas horas vagas você pode ler o livro. Ou então anotar alguma coisa ali na sua agenda. A próxima dica é uma coisa que eu sempre faço, que é usar o bloco de notas do celular durante o voo ou durante ali no ônibus. E geralmente o que eu costumo fazer é, tipo, anotar o cronograma de vídeos do canal, anotar ideias de vídeos. Eu anoto roteiros de vídeos colocando as minhas ideias pra fora, sabe? E anotando as coisas. E realmente as ideias, roteiros de vídeos sempre surgem nessa hora. Já aproveita ali o bloco de notas do seu celular. A última dica é voltar com a bagagem cheia de aprendizados. Aproveite essa dica, porque sempre quando eu viajo eu gosto de aproveitar, sabe? Tudo que acontece eu gosto de tirar um aprendizado. Tudo que eu vou fazer eu gosto de sugar o máximo do ambiente ali pra eu aprender, poder crescer de alguma forma. Então se é uma viagem a trabalho, né? Você consegue aproveitar mais e aprender mais em relação ao seu trabalho. Então sugue o máximo que você puder e volta com a bagagem cheia de aprendizados, de coisas novas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Como eu falei, se vocês gostam desse tipo de vídeo, cliquem em gostei e me contem aqui nos comentários. Também pra eu saber. E se vocês tiverem mais dicas, se vocês tiverem identificado com as dicas, me contem aqui nos comentários também que eu quero saber. Não esquece de se inscrever pra você acompanhar os próximos vídeos. E me acompanha também nas redes sociais. Então é isso, um beijo e tchau!